Vamos falar assim, quem sabe cantar, vai? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Consore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Lembre-se sempre disso, hein? O ouro eu consigo só girar Mas te olhando eu posso adeusar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de visores que existem em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é um espelho que reflete a imagem do Senhor Consore se o mundo ainda não notou